Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um PelicanCast direto da sede da ConecTV aqui de Alphaville. A gente idealizou o PelicanCast para trazer informação para você, trazer insights, conhecimento para que você possa cada vez ter uma vida mais abundante. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, que é a Alexandra Borges, de São José dos Campos, empresária. Hoje ela tem uma franquia do pão de queijo e do café do ponto. Seja bem-vinda, Alexandra, ao nosso podcast. Muito obrigada, Rogério. Uma honra estar aqui. Que bonito esse espaço, que hospitalidade, sua equipe, tudo maravilhoso, é maravilhoso. Estou encantada. Muito obrigada pelo convite e é uma honra. Aliás, Alexandra, a gente se conheceu há muito pouco tempo atrás, né? Acho que mais ou menos um mês ou dois meses atrás. Aqui num evento em Alphaville mesmo, né? Foi o PPG 2024 da Tati de Andela, não é isso? Foi isso mesmo. Eu fui falar com a Gisele, achando que ela estava sozinha e depois eu conheci o casal e foi maravilhoso. E ali a gente já trocou algumas experiências, algumas histórias, né? A gente falou, não, a gente tem que trazer essa história da Alexandra para o nosso podcast, porque realmente é importante. Isso pode inspirar muitas pessoas, né? Que estão passando, às vezes, por alguns desafios, né? Mas conta para a gente, eu sei que você tem uma história realmente fantástica, né? Conta para nós como é que foi o seu início, a sua infância. Vamos lá, então vou convidar vocês para voltarem comigo em 1974. Ih, já entreguei a idade aí. Já entreguei. O ano era em 1974. Eu era um bebê de um ano e dez meses e eu era toda sujinha, cheia de piolhos, carrapatos, vermes e tinha um terreno baldio, que era um lixão, cheio de lixo mesmo e eu ficava ali brincando nesse lixão. E a minha avó biológica, ela ficava num barzinho ali, ali perto, ela era tipo uma cigana que gostava de ficar ali no barzinho. E para eu dar sossego, um bebê de um ano e dez meses não para, né? Eu tenho uma netinha hoje. Tem muita energia. E eu vejo que é muita energia. Então, esse lixão, esse terreno baldio, ali era meu playground, ali era meu restaurante, porque eu abri os sacos de lixo, eu mexia, eu comia. Até que uma senhora, que já tinha cinquenta e poucos anos, ela é improvável, ela tinha nove filhos. Nove filhos. Não sabia ler, nem escrever. E ela lavava roupas para fora, para ajudar a colocar comida em casa. Ok. Era uma escassez danada já a vida dela. E ela me vê. Então, ela se aproxima e ela fala para mim, neném, não pode mexer no lixo, tem caco de vidro, né? Tinha cachorros sarmentos, né? Te orienta, a gente procura, Jani. E eu um bebê toda sujinha e ela me conta, quando ela me contou essa história, e ela disse que eu tinha um olhar perdido. E ela disse que como um pedido de socorro, eu dei o bracinho para ela e ela me pega no colo. E nesse momento, eu falo que aconteceu o match mais especial da minha vida. Da sua vida. Ela ficou completamente apaixonada por mim e eu por ela. Ela me pega no colo e tentou entender melhor aquele cenário, a situação. E ela me pega no colo e começa a perguntar ali para as pessoas de quem é esse bebê, de quem é esse bebê. Até que apontam e aí ela me entrega para a minha avó biológica e fala, ela está comendo lixo, tem caco de vidro, é perigoso. E a minha avó biológica me coloca na calçada em seguida e fala, ela é assim mesmo, ela dá muito trabalho. É lá que ela fica quietinha. Quer dizer, com um ano e meio não tinha como, é o normal, né? É um bebê. E ela vai embora e não esquece essa cena. E ela chega na casa dela inconformada com aquela cena. Aí ela conta para os meus irmãos, para o meu pai, para o marido dela. E eles falam, ela era muito bondosa, ela transborda amor. Então eles falam, e ela, ai, que vontade de trazer para casa, dar um banho nela, toda sujinha, cuidar da comida para ela. E eles falam, não mexe com isso. Só que um dos filhos dela conhecia a minha mãe biológica. Resumindo, ele promove uma conversa com elas. E aí na outra semana, ela lava a roupa para fora. Imagina que naquela época, ela não tinha máquina de lavar, secador, tudo na mão. Aquelas roupas todas branquinhas, ela colocava para parar, no quintal. E ela tem que, ela vai, e ela volta para entregar essas roupas para a patroa dela na outra semana. Porque ela levou para a casa dela, lavou, passou, secou. E aí quando ela vai devolver, onde eu estou de novo? No mesmo lugar. No mesmo lugar, com a mesma roupinha, tudo sujinha. E aí esse meu irmão, filho dela, promove. E elas conversam e ela me leva. Ela não tinha estrutura. A sua avó, biológica, não se... Chegou num acordo, então, com ela para que ela pudesse cuidar de você. Leva. Pode ir. Pode ir. É um problema a menos. É um problema a menos. Entendi. E eles me levam. Eles não tinham estrutura. Era uma casa pequena. 9, 11, né? Com mais 2, 11, né? É, um banheiro já para todo mundo. Eles não tinham estrutura nenhuma para ter um bebê. O filho mais novo dela já tinha 14, 15 anos. E o pai trabalhava com o que, o seu pai adutivo? Ele era aposentado por invalidez, porque ele caiu do telhado num trabalho. E ele tinha uma aposentadoria muito pequenininha. Então, ela tinha que ajudar. E eram 11 pessoas para comer. E eu me lembro assim, a minha memória afetiva de comida, por exemplo, é pé de frango. Nós não tínhamos acesso a... A uma variedade de alimentos. A uma variedade. Então, quando tinha pé de frango, era uma briga para o pé mais gordinho, sabe? Aqueles pedinhos, sabe? Vicar isso, né? Então, nós não tínhamos acesso a isso. E aí, ela me leva e eu fui ficando, fui ficando. E dois anos depois é que ela consegue fazer a minha certidão. Ela não sabia ler nem escrever. Não tinha informação, não tinha contato. Então, ela teve que ir para Caçapava. Isso foi em Jacareí. Em Jacareí. São Paulo. Então, depois de dois anos, oficialmente, eu me torno a filha da lavadeira Sebastiana, com muito orgulho. Que história, que legal. E a partir daí, como é que tudo foi esse... Quer dizer, através do esforço dela, da família, né? Claro que com muita dificuldade, mas todo mundo foi estudar, todo mundo... Como é que, entre os nove, né? Como é que o pessoal conseguiu tocar a vida? Como é que isso ocorreu, assim? Olha, era uma casa que era uma confusão. Mas era uma confusão cheia de amor. Isso que é uma coisa. Eu tenho as memórias afetivas mais lindas. Porque era uma confusão. Um dia meu irmão está trabalhando de pedreiro, outro dia já não está mais. Outro dia ele traz a namorada, o filho, a mulher, sabe? Aumenta a família nova. Aumenta a família, a casa dela sempre cabe mais um. Que legal. Então, sempre tinha mais um e sempre meus irmãos... O meu irmão casou, separou, já voltava ali com a mulher e sempre muita gente. E sempre aquela, assim... Aquela dinâmica. Aquela dinâmica que era para comer. Nós vivíamos só para comer. Imagino que meus irmãos trabalhavam de ajudante de pedreiro. Eles tinham que fazer aqueles pratos enormes. Para poder ter força e energia. Então, ali nós vivíamos praticamente a comida. Ela lavava a roupa para fora, que era para ajudar a ter comida. Comida. Era só... Que era o objetivo principal. Era o objetivo principal. E a aposentadoria do meu pai era pequena. Meus irmãos... Ninguém tinha formação. O sonho da minha mãe, para mim, inclusive, era que eu fosse caixa de supermercado. Caixa de supermercado. Era o sonho dela para mim. Quer dizer, olha onde... Quer dizer, o ideal que seria para vocês naquele momento, né? Sim. E você começou a trabalhar quando? Quando eu tinha mais ou menos uns oito anos, quebrou a torneira do tanque dela, que ela lavava a roupa. E não tinha ninguém... Só estava eu, ela e minha irmã nesse dia. E ela tinha um pouquinho de frango lá, que ela tinha ganho da vizinha. E ela fala assim, eu vou fazer uma coxinha para a gente fazer dinheiro, você vai vender. E... Com oito anos de idade. Com oito anos. E ela faz umas coxinhas, que não é coxinha, porque ela não sabe fazer. Ela tinha um tempero gostoso, muito bom, mas ela não tinha habilidade nenhuma para enrolar uma coxinha. A coxinha era a minha quadrada. Ficou bolinha. Uma ficou croquete. Com uma bolinha. E aí ela passou na faria de rosca e ficou um negócio muito deformado. Parecia tudo, menos coxinha. Menos coxinha. A maioria era bolinhas. Eram bolinhas. Aí o que que aconteceu? Ela colocou numa vasilha e me mandou para a rua. Ok. Para vender. E eu lembro que eu queria, eu comi uma e era muito boa. Porque não era bonita, mas era gostosa. Mas era boa. Então quando eu saio na rua para vender, as pessoas olhavam e falavam assim, não, isso não é coxinha. Não é coxinha. Não tinha um aspecto bonito mesmo. Meu produto não era bom. Entendi. Não tinha uma boa apresentação. O visual não era... Aham, apresentação. E aí o que que aconteceu? Eu ofereço para um moço, quer comprar uma coxinha? Moço, quer uma coxinha? E as pessoas não quis, ninguém quis comprar coxinha. Ninguém quis comprar coxinha. Aí eu desisti muito rápido e voltei para casa e falei, eu não falei para a senhora que ninguém ia querer essa coxinha? Vamos comer. Vamos comer. Aí ela chora. Aí eu entendo a gravidade. Ela, puxa, se eu soubesse, eu tinha feito esse frango para vocês. Eu queria muito fazer o dinheiro da coxinha e eu nem imaginava nessa época que eu era adotiva, nada disso ainda. Eu não sabia. Não tinha essa consciência ainda. Mas eu tinha, eu era apaixonada por ela, louca por ela. E quando eu vi ela chorando, eu fiquei... Tocou você. Desesperada. Eu falei, não, não, eu vou resolver, eu vou dar um jeito. E aí eu volto para a rua. Eu falei, eu vou vender. Aí eu volto para a rua com as coxinhas, com a vasilha. Aí eu acho que nasceu a minha primeira meta. Olha só. Porque eu queria agradar a minha mãe. Ela chorou. Eu queria resolver aquele problema dela. Então eu abordava as pessoas diferente. Tio, quer comprar uma coxinha? Eu sei que não é bonita. Eu sei que não está no formato. A minha mãe não consegue enrolar coxinha. Mas se eu pudesse, eu comeria o pote todo. Compre uma coxinha minha. Come uma para você ver que delícia. Aí eu comecei a vender. E nisso eu vou pegando confiança. Aí eu vou na rua de trás. Vou na rua no outro bairro. Eu comecei a percorrer o bairro todo. E aí quando eu chego numa rua que tem uma construção, eu realmente me conectava com as pessoas. Eu falava, olha, a gente precisa vender a coxinha que quebrou a torneira da minha casa. E você falava a verdade. A verdade. Da realidade que vocês estão... E eu falava, ó, não é bonita, mas é boa, eu garanto. Já comi. Eu lembro que nós éramos evangélicos e eu não podia falar, eu juro. Então eu falava, eu prometo que é muito boa. Ok. E aí nessa última rua... Isso convencia as pessoas a comprar. Convencia as pessoas, mas agora eu tinha a meta, eu tinha sentimentos. Você saiu com intenção. Primeira você tinha dificuldade, né? Na primeira saída. Na segunda você já saiu com a intenção mesmo, com a mudança de chave, né? Isso. Eu não tinha mais o problema, é feio. Você superou as dificuldades. As dificuldades do meu produto. Ok. Aí nessa última rua tinha uma obra e eu falei, nossa, eu vi na novela que tem casas que tem mais de um banheiro. Você sabia que na minha casa tem um banheiro para nós, para 11 pessoas? Aí, ah não, aqui só vai ter um também. Era um bairro muito simples de Jacareí. E aí nessa última construção, eu acho que eu tinha 5, 6 coxinhas, ele compra as minhas 5, 6 coxinhas e quer comprar o pote. Eu falei, não, o pote minha mãe não deixa. Mas quanto que você paga no pote? E eu vendo o pote. Eu vendo a coxinha e o pote. E aí eu voltei para casa toda feliz, saltitante. E nisso eu peguei confiança. E aí eu comecei a vender avon para a vizinha. Aí ela ganhava umas espigas de pamonhas, colocava na vasilha e eu ia vender. A igreja fazia uma feijoada beneficente, eu ia e vendia. Aí ali nasceu a Alexandra Vendedora. Vendia qualquer coisa. Tudo que aparecesse você conseguia comercializar. Quer dizer, a empreendedora já estava dentro de você. Foi algo que realmente fez com que aquilo surgisse, né? Numa situação mais difícil da vida fez você mudar essa atitude e conseguir vender os seus produtos. Por isso que é uma atitude que muda tudo, né? Uma atitude que muda tudo. E depois, a partir disso, como é que eu sei que você tem hoje... A partir de Jacareí você foi para São José dos Campos, onde você vive hoje? Ou como é que foi essa trajetória de crescimento seu até se tornar uma vendedora do comércio tradicional e assim foi? Como é que foi essa sua história depois? Quando eu tinha 13 anos, eu fui no centro de Jacareí e havia uma placa, precisa-se de balconista. E aí eu só tinha 13 anos e ela falou, olha, eu não posso te contratar, mas vai ter a volta às aulas. Você quer fazer um freelance? Você me ajuda nessas voltas às aulas. Era uma lojinha cheia de bolsa, tudo pendurado na rua do Mercadão Municipal de Jacareí. Ok. E ela falou, você quer começar amanhã? Eu falei, não, começa agora. Agora. Só que a atitude. Eu tinha 13 anos e resumo da ópera, eu trabalho nessa lojinha, ela me contrata como freelancer porque eu só tinha 13 anos, mas eu vendo tanto, por exemplo, aí fizemos volta às aulas, já comecei a etiquetar as lancheiras e um dia choveu e eu vi que tinha capa de chuva, guarda-chuva, eu ficava na calçada das pessoas que iam para o Mercadão para pegar o ônibus no ponto. Sim. Eu ficava já com o guarda-chuva armado e a chuva pegava as pessoas de surpresa. Aí eu falava, eu já com o guarda-chuva, eu vendi todo o estoque de guarda-chuva e capa de chuva. Quer dizer, você conseguia olhar a oportunidade e já se beneficiava da venda ali. E a dona da loja ficou assim, né? Que visão, né? Que menina boa. E ela me registra, com 16 anos eu já sou gerente dessa loja. Nossa, que legal. Com 16 anos ela me registrou e eu já era gerente dessa loja. Nisso, eu conheço um rapaz, um libanês que passava por lá todo dia, ele tinha uma loja de imóveis nessa rua do Mercadão. As meninas, quando ele passava, as meninas da loja saiam correndo para ver ele. E eu fico apaixonada por ele e eu conheci o meu marido, que eu vim casar com ele. A gente namorou e foi muito rápido. Nós namoramos e, resumindo, eu casei com ele e tive dois filhos. Dois filhos. Só que durou muito pouco o nosso casamento. Nós éramos duas crianças. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Quando eu casei com ele, 17 para 18. Ah, 17 é bem jovem. Com 19 anos eu tinha dois filhos. Dois filhos. Uma de um aninho e uma de... que tinha acabado de nascer. Acabado de nascer. Eles ficam por uma semana com a mesma idade. 11 meses de diferença. Eu era muito bobinha, muito inexperiente. E meu casamento não dá certo. Ok. E eu volto para a casa da minha mãe com os dois bebês. Com os dois bebês. Nessa época eu começo a colecionar fracassos. Exceto a bênção que foi na minha vida, os presentes, que foram meus dois filhos. Os filhos. Então eu sou obrigada, meu casamento não dá certo. E eu volto para a casa da minha mãe, onde sempre cabia mais um, já está lá meu irmão separado. E eu volto, eu, com dois bebês. Uau. Aí eu tinha que dormir na sala, aquela claridade. Os bebês faziam xixi em mim, à noite. Nossa, de vez. E eu não consegui emprego em Jacareí, porque meu ex-marido era comerciante, influente lá. E ninguém me dava emprego mais nessa cidade. Aí eu vou trabalhar, eu pego um ônibus. Você tem que buscar uma alternativa, então. E fui arrumar um emprego na Oscar Calçados em São José dos Campos. Que na época ele tinha 15 lojas e hoje ele tem, acho que, mais que 300. Nossa, tem muita, uma rede gigante, então. Isso. E a partir daí você consegue emprego lá, então. Em São José dos Campos, no Oscar Calçados. Imagina que foi a primeira porta aberta que eu encontrei em Jacareí. As portas se fecharam para mim, na minha cidade. Então eu me apeguei tanto àquele emprego. E quando eu cheguei, era, o ano era mais ou menos 1994. Era a época do Air Max e tinha os vendedores, tinha 30 vendedores nessa loja de calçados. E eles ficavam na vez ali, você tem que disputar a vez. Então eu não podia nem chegar perto dos tênis da Nike. Eu tinha que ficar na parte que eles não queriam vender. Do sapatelho. Você é novata, né? Até você mostrar o trabalho, né? Só que daí o que que acontecia? Eu me apegava às oportunidades. Então um senhorzinho que entrava lá e só queria comprar um chinelo. Eu começava, o senhor caminha? Não, tem que caminhar, tem que ter saúde. Vendi um tênis para o tiozinho. Aí o senhor vai na missa? Um sapatinho para ir na missa? Sim, fica bonito. Vai ficar bonitão? Não acredito, o seu filho vai casar? Eu fazia perguntas. Como é a família? Eu fazia perguntas, ia entrando na vida deles sutilmente, me conectava. Eu não sabia nessa época o que era me conectar. Não tinha esses treinamentos que tem hoje. Sim, era outro tempo. Então eu sondava as oportunidades. Oportunidades. E quando eu via, eu fazia uma pilha de sapato pontiozinho que entrou lá só querendo um chinelo. Quer dizer, você conseguia, através dessa conversa, conhecer melhor o seu cliente, ver a necessidade dele, uma oportunidade e conseguir, na verdade, ajudá-lo a estar preparado para aquelas ocasiões. Isso mesmo, eu servia. Que legal, você servia. Sabe, eu sempre tive um espírito de servir. Então, por exemplo, uma vez foi uma chinesinha lá, uma chinesa, e ela falava, eu quero um sapato grande, grande. E todo mundo falava, ela não compra nada, ela vem aqui todo dia. E quando eu entendi, conversando com ela, entendendo, ela queria um sapato maior do que é o pé dela. Era só isso. E quando eu achei, a chinesinha queria me abraçar. Ficou maravilhada. Ela comprou três pares de um modelo, só não levou mais, porque não tinha na grade. Aí os vendedores, quando eles viram aquilo, eles falaram assim, ah, ela está brincando, ela está zoando a gente. Porque eles não acreditaram que eu fiz uma pilha de oito pares para essa chinesinha de sapatos. Mas por quê? Porque eu... Você ouviu o seu cliente. Eu ouviu o meu cliente. Às vezes a cliente tinha um pé mais gordinho, eu ficava no estoque horas. Falei, ó, eu vou demorar um pouquinho no estoque, mas eu vou percorrer os corredores para achar um sapato que entra no seu pé. A gente vai achar um sapato. Sabe? Você trazia aquela, na verdade, aquele desejo dele, você conseguia... E eu não tenho dúvida o que me trouxe. E eu virei ponta de vendas. Eu já era o destaque de vendas nessa loja. Quer dizer, você entrou e rapidamente você acabou se destacando. Eu não precisei ficar lá na vitrine dos tênis caros. Sim. Eu me conectava tanto que eu vendia naturalmente. Às vezes todo mundo olha para um ponto, mas ninguém enxerga o lado, né? E você fez isso. Você conseguiu... É um overview aí de tudo, né? E acaba tendo mais oportunidades. Isso. E o que aconteceu com o tempo? Eu nem precisava ficar na vez mais. Porque ficava na escada, vários vendedores escondidos esperando a sua vez de atender. Eu fui fidelizando tanto, fidelizando tanto, que eu estava atendendo um, já tinha um cliente me esperando. Ah, eles já pediam por você, então. Já pediam por mim. Eu já era preferência de vários clientes. Então, eu praticamente nem entrava mais na vez de tanto que... De tanto que você vendia. Que eu vendia e me conectava. Tanto que eu descobri que estava muito doente, porque um dia eu calçava o sapato no pé da minha cliente. Eu realmente servia. Eu olhava... Quando eles olhavam no espelho, eu via... Ah, ele não gostou muito desse. Espera aí que eu vou buscar outro. Eu observava até a expressão corporal do cliente. E eu lembro que um dia, atendendo uma doutora, ela falou... Alexandra, você está tratando esses nódulos que tem no seu pescoço? E eu falei, eu tenho nódulos? Você nem tinha ideia? Nem ideia. Aí ela falou, tem. Vem aqui no espelho. Ela me mostrou, eu tinha uns... Na verdade, eu tinha três, mas um estava muito grande. Ela falou, você tem que fazer um exame, isso é perigoso. Eu falei, tem a ver. E eu usava uma calça bem justinha. Eu falei, ó, eu tive que cortar com a tesoura. O meu pé ficava tão inchado, tão inchado, que... Ela falou assim, você está com início de trombose. Isso é um perigo. E eu era tão cansada, tão exausta. Quer dizer, o trabalho de consumir... E os filhos, imagino, consumiam todo o seu tempo. Isso. E eu imagino, eu morava numa cidade vizinha. Eu tinha que pegar quatro conduções. Nossa, para ir voltar. Como a empresa também não pagava todas, eu tinha que... Uma, eu descia na rodoviária e eu ia a pé para a minha casa. Então, eu era exausta. Eu achava que eu era cansada. Meu pé inchava daquele jeito. Por causa de todo o trajeto que você tinha que fazer, o esforço do dia a dia, em pé, atendendo e mais um retorno. E eu, geralmente, eu trabalhava das 10 da manhã às 10 da noite. Minha mãe cuidava a conta das crianças para eu poder bater meta, vender e me destacar nas vendas. E eu ganhava só comissão. E eu nunca esqueço que um dia o diretor da empresa, o Oscar, ele chegou lá e ele falou assim, Eu ganhava 4% de comissão. E ele falou assim, 4% de tudo que tem aqui é de vocês. E eu lembro que a maioria dos vendas, nossa, que sacanagem, eu quero salário fixo. Isso não é justo com a gente. Eu não, 4% é tudo meu. Eu vou vender mais ainda. Então, eu sempre tive uma visão, uma atitude diferente. Completamente diferenciada, né? E o que me diferenciou e me fez ser ponta de vendas durante todo o tempo. Você não focava no negativo, né? Você focava sempre no positivo e na oportunidade que aquilo te trazia. Sempre. E nessa época, a gente não tinha informação, né? Que, olha, se você se conectar com o seu cliente, você vai vender muito mais. Olha, se você contornar objeções, não tinha, não tinha nada disso. Era na raça mesmo e a conexão acontecia naturalmente. Imagino que com esses resultados, você praticamente deve ter chegado à gerência também ou até mais. Eu não sei, foi para os carros? Não, os carros. Então, eu fiquei dois anos como vendedora. Aí, eles abriram a primeira franquia Arezzo. Arezzo. Arezzo de São José dos Campos. Eles inauguraram com... Até contei isso para a Thalissa hoje. Eles inauguraram só com umas moças bem bonitas, fashion, né? E a loja não performou muito em vendas. E aí, eu fui convidada. Eu não tinha overview, eu ainda não, não. Aí, eu me arrumei mais. Aí, eu falei, não, eu vou fazer dieta, eu vou emagrecer. Por causa do meu problema de saúde, eu tomei o do radioativo. Ah, ok. Então, eu engordei 10 quilos. Meu cabelo caiu quase todo. Realmente, quando... Passou com um desafio, hein? Eu não tinha, eu não tive essa oportunidade. Realmente, eu não estava com a melhor das aparências para uma franquia como Arezzo. E o que aconteceu, passou um tempinho, a loja não performou muito. E aí, eu falei, não, eu vou fazer um corte no meu cabelo, eu vou emagrecer. E, realmente, aí eu fui para Arezzo e eu vendi super bem lá. Quer dizer, performou também super bem na Arezzo. Aí, virei subgerente. Aí, mais uma vez, eles abriram outra franquia, a Vitor Hugo. Vitor Hugo, porra. A primeira Vitor Hugo de São José dos Campos. A loja também não performou. E aí, quando eu cheguei, aí me convidaram para gerenciar a Vitor Hugo. E, quando eu fui gerenciar a Vitor Hugo, mais uma vez, eu me conectava, eu ouvia as clientes. Por exemplo, o que eu notei lá? Que as clientes que compravam muito eram as plus size, as mais fortinhas. Elas tinham dificuldade em comprar roupas. Então, elas compravam muitas bolsas. Então, eu comecei a fazer evento. Levei a Leila Navarro, que era, na época, uma gordinha super bem resolvida, autoestima. Levei lá para fazer um evento com a gente. Legal. Fazia a tarde do fundi para lançar o óculos da Vitor Hugo. Quer dizer, você percebia a dor do seu cliente e trazia a solução para ele, né? Para poder realmente evidenciá-lo. Legal. Eu servia a eles com tanto amor que eu nem sentia, sabe? Que eu estava trabalhando. Era muito genuíno. Porque, geralmente, hoje, o que eu vejo? As pessoas servem porque o que vai me trazer em benefício? Vou fazer esse networking aqui porque eu vou precisar desse contato. Sempre pensando num resultado futuro, né? Mas não de forma realmente de coração, né? E quando a gente serve de coração... Tudo muda, né? Tudo muda. A gente... A colheita vem. E, geralmente, eu não tenho dúvida que o vendedor aqui hoje, ele serve o cliente com amor, sem pensar, eu quero a venda, flui muito melhor. Ele vai vender muito mais naturalmente porque vai fluir. E isso aconteceu com tudo, seus filhos crescendo, você desenvolvendo sua carreira, quer dizer, chegando na gerência de toda uma rede, né? De calçados e de roupa, né? E como é que foi depois? Como é que isso correu? Eu fiquei ao todo 15 anos na Oscar Calçados. Ok. E quando eu estava no 15º ano, a minha filha passou em medicina. Ok. Beleza, eu já tinha um bom salário. Nessa época, eu já era gerente regional. Eu já coordenava os gerentes. Já viajava o Vale do Paraíba todo, na loja de Guará, Taubaté. Então, eu tinha um bom salário. Eu tinha acabado de comprar nosso apartamento e tinha uma suíte, dois banheiros, que era o meu sonho. Ok, que legal. Esse era o meu sonho, ter pelo menos dois banheiros. Imagina. Não era mais aquele único, né? O perrego de 11 pessoas usando o mesmo banheiro. Um banheiro só. Doze comigo depois, né? Então, o que aconteceu? Eu... Aí, minha filha passou em medicina. Ok. Só que um ano depois, o meu filho fez um Enem, que ele pontuou muito para a medicina. E ele passou em medicina, só que ele falou, não vou contar para a minha mãe, porque ela não vai ter condições de pagar. Pagar as duas faculdades. E aí, a minha irmã me contou. E eu falei, você vai. Eu não sei como, mas você vai. E nessa época, eu já fazia muito network. E aí, eu sabia que tinha um pessoal indo para Angola, que pagava em dólar. E você foi para Angola. Aí, eu fiz uma entrevista, através do meu network, dos meus contatos. E eu passo. Mas imagina o medo. Trocar um emprego de 15 anos. Você galgou todo um crescimento. Acabei de comprar um apartamento. Pagando já a faculdade de medicina da minha filha. E eu... Topo. Assim, esse desafio que foi... Na época, eu lembro que eu tremi. Eu tinha muito medo. E eu fui para Angola. Eu sou emocionada, né? Achei, nossa, vai ser maravilhoso. Eu vou ganhar em dólar. Mas eu fui só assim. Eu vou pagar a faculdade de medicina para os meus filhos. Ok. E a gente tentava o Fies e não saía. E aí, eu fico cinco anos em Angola. E em Angola, eu consigo tanto pagar a faculdade de medicina, como juntar dinheiro para montar o meu negócio. E aí, você montou o pão... Conseguiu o pão de queijo e depois o mandou... O café do ponto. E o café do ponto tem uma coisa bem legal. Que um dia, eu sentei lá. Eu não tinha dinheiro para comer o pão de queijo. Porque eu era lojista. Eu tinha que comer o pãozinho na chapa. E aí, um dia eu falei para a minha amiga assim, olha, amiga, bom mesmo ela ter uma loja dessa, né? Olha, café. Quer dizer, você sempre pensava... Café não tem crise. Todo mundo toma café. Eu queria ter uma loja cheia dessa. E 20 anos depois, essa loja veio a ser minha. Alexandre, nosso tempo é curto, mas te agradeço pela sua vinda. Quer dizer, você com certeza está inspirando muitas pessoas. Porque além de empresário de sucesso, você é palestrante. É escritora, sabe? Está saindo um livro aí. E a gente vai receber você aqui de novo para falar sobre ele no futuro, né? Até, se não me engano, vai abordar a sua mãe também, toda essa história. Muito legal. Só que imagina o seguinte, o seu tempo aqui no planeta está terminando. Tudo que você gerou de palestra, todo o conhecimento que você compartilhou, o livro que você escreveu, tudo aquilo que você aprendeu, está indo com você. O que você poderia deixar para nós, para os telespectadores, uma lição de vida? Para que a pessoa tenha esperança nos momentos mais difíceis, né? Que consiga galgar, na verdade, sucesso e abundância em várias áreas da vida. Seja na riqueza material, seja nos relacionamentos, seja nos seus projetos, seja na saúde. O que você poderia deixar para nós? Bom, número um, é o meu diferencial até hoje, e eu amo, eu amo servir. Serve, independente, a quem não traz benefício nenhum, sirva. A pessoa é soberba, sirva. Serve, sem esperar nada em troca. Por amor, serve. E a colheita vem. A colheita vem. Para mim, número dois, tenha um porquê e um por quem. Porque para mim é propósito. Quando a gente tem propósito, a gente só vai. E nisso, eu nunca mais esqueci, quando eu fui numa palestra uma vez, e o palestrante falou que constância, constância leva a hábito. Hábito leva a excelência. E excelência traz resultado. Então, eu levo isso para a minha vida. Não tem como. Para mim, tudo é constância. Eu estou desmotivada. Eu tenho que ir. Está doendo, eu estou com dor, eu vou. Eu não estou com vontade. Está tudo desfavorável. Eu sou muito assim. O que tem que ser feito, vai ser feito. Vai ser feito. E, principalmente, ser grato. Eu gosto muito de um versículo que tem na Bíblia, que está em Abacuque 3,17, que ele fala que, ainda que a figueira não floresça, ainda que não há fruto na vide, ainda que os campos não produzam alimento, todavia me alegrarei. Então, e a gente se alegrar quando tudo fica difícil, não é fácil. Não. É uma decisão. É uma decisão. Até hoje, não quer dizer que hoje eu tenho uma vida perfeita, que eu não tenho problemas. Então, todas as vezes que o cansaço, o desânimo vem me pegar, eu falo, não, eu vou me alegrar. Alguma coisa aqui eu vou aprender. Todavia me alegrarei. Então, eu sou muito grata. E quando a gente vê por esse ângulo, fica tudo mais leve e mais fácil. E as coisas fluem e acontecem naturalmente. Então, todavia me alegrarei. Muito bom, Xana, obrigado por todo o seu conhecimento, por compartilhar isso com a gente. E eu quero te presentear. Oba! Nossos patrocinadores, que é a Pelica Energy, é a primeira empresa de camiseta a empoderar você a mudar seu mindset, a superar seus desafios. É uma camiseta feita com a ideologia de que ela seja um amuleto, que traga energia, que traga bons fluidos para você e que também te ajude a impulsionar cada dia que você precisar a se levantar e buscar seus sonhos. Adoro presente. Então, esse aqui é para você. Espero que você goste. Muito obrigada. Pode abrir. Pode abrir, por favor. Vamos ver se você gosta da cor. Adoro presente. Adoro presente. Todos nós gostamos. Obrigada, Alexandre, mais uma vez. Até a próxima entrevista. Obrigada, Rogério. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau. Aliás, nós estamos aqui na Conectv em Alphaville e pessoas conectam com pessoas. E a Conectv com você. Tchau, 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 tchau Obrigado.